MÚSICA 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 Amuagini na vôme, nimos in que ni wem Ima nomba jiri como, J-E-S-U-S Nomba jiri como, J-E-S-U-S Nomba jiri como, J-E-S-U-S Eze Jesus, me di a haripou Ima nomba jiri como, J-E-S-U-S Ima nomba jiri como, J-E-S-U-S Ima nomba jiri como, J-E-S-U-S Eze Jesus, me di a haripou J-E-S-U-S